Lugaram José numa cisterna, venderam José como escravo e contaram para o pai que ele havia sido atacado por um animal. Tudo porque José contou os seus sonhos. José contou algo que era próprio. E o Orkut faz muito isso. Às vezes a pessoa tem a escolha dela, ela vai colocar, como Yasmin falou, ela vai colocar aquilo que ela acha de bom, que quer que as pessoas vejam. O problema todo é que tem pessoas que contam tudo. E nesse contar tudo, acabam se dando mal. Criam inimizades, destroem relacionamentos. Se não é o próprio relacionamento, é o relacionamento de outro. E isso a gente tem que parar e pensar um pouquinho. José falou tudo para todo mundo e foi vendido como escravo. A gente vai ficar colocando a nossa vida aí a toda para todo mundo ver fotos. Quando não pegam as nossas fotos, se fazem um monte de besteira. E aí acaba quebrando todo o vínculo, quebrando todo o relacionamento. Às vezes uma amizade que podia até dar certo, mas não dá por causa disso. Então, amigo, a opinião de Deus é cuidado com o que você está colocando. Não sai contando sua vida para todo mundo, não. Vigia. Tudo tem um limite. E Deus, ele gosta dessas coisas. Beleza? A gente está indo, mas amanhã a gente está de volta. Mas antes de irmos, tem mais um pouquinho. Yasmin Menezes conversou com a gente, fez o nosso ping pong e agora vai cantar para a gente. Beleza? Você vai curtir aí. Yasmin Menezes. O que você vai cantar para a gente agora, Yasmin? Vencedor. É desse CD? É desse segundo CD. Show de bola. E a música é lentinha, não é, Yasmin? É lentinha. Então a gente vai curtir agora. E eu espero você amanhã aqui no nosso Opinião Jovem, beleza? Curte a Yasmin Menezes na Arena do Opinião Jovem, pessoal. E até amanhã. Antes que o sol nascesse Antes que o dia se declarasse Eu estendi as minhas mãos Em sua direção Sua voz subiu e rasgou o céu Houve duração Quando me pedi achar chorando Senhor tenha compaixão Eu vou te levantar do chão Eu vou segurar a sua mão Eu sou Jesus Cristo, teu Senhor Eu vou te fazer um vencedor Eu vou te levantar do chão Eu vou segurar a sua mão Eu sou Jesus Cristo, teu Senhor Eu vou te fazer um vencedor Hoje não há mais o que temer Pois a vitória tu hoje vai receber Eu tenho basta nessa situação De humilhação E agora é hora de vencer Eu vou te levantar do chão Eu vou segurar a sua mão Eu sou Jesus Cristo, teu Senhor Eu vou te fazer um vencedor Eu vou te fazer um vencedor Eu vou te levantar do chão Eu vou segurar a sua mão Eu sou Jesus Cristo, teu Senhor Eu vou te fazer um vencedor Eu vou te fazer um vencedor Eu vou segurar a sua mão Eu vou segurar a sua mão Eu sou Jesus Cristo, teu Senhor Eu vou te fazer um vencedor Pessoal, o Opinião Jovem está indo Amanhã a gente está de volta Nesse mesmo horário canal Eu espero você, sabia? Espero você aqui Manda e-mail para a gente Quero participar ArrobaOpinionJovem.com.br A gente te aguarde amanhã Eu te espero aqui, beleza? Curte aí as mimemezes No Opinião Jovem Eu vou te fazer um vencedor 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 Obrigado.